Trava na pose Trava tá, trava tá, trava na pose Chame de topo Sempre ligado no plano Olho da lua Trava na pose Trava tá, trava na pose Charinha se abriu Chame de topo Avisa que eu vim pra ficar Quando achar que me pôs Pega Camus Sempre em outra dimensão Plano supremo eu tô super focado Caminhão de gelo carrego no olhar Esquece o passado que já não tem mais Trava na minha mente o que fez cacaxe Depois da minha morte não sinto mais não Barra duzentos mil na minha conta Mais forte do bloco a caixa Sou um shinobi violento Não importa o tempo eu cumpro a missão E o ninja sou rockstar Faço trap com a minha mente Esqueço nunca da minha gang No Rio eu fui batizado Charinha abriu nele Vai coçar empunhando massa Acaba a dor Meus manos são brabos A cat segue controlando todo esse jogo Trava na pose Trava tá, trava tá, trava na pose Chame de topo Sempre ligado no plano Olho da lua Trava na pose Trava tá, trava na pose Charinha se abriu Chame de topo Meu segundo chari já se abriu Saudade da chore Ela nem me viu Tô forte como eu tô agora Falcão que nasceu de uma pipa Pra sempre sentirem saudade Charinha se abriu Charinha se abriu nele Shinobi empunhando massa Acaba a dor Trava na pose Trava tá, trava na pose Trava tá, trava na pose Chame de topo Sempre ligado no plano Olho da lua Trava na pose Trava tá, trava na pose Charinha se abriu nele Charinha se abriu nele Chame de topo Call upon my name Fire will sing I am Toby I am Toby Call upon my name E o ninja Fire upon my name E o ninja travando na pose Que te finalizou E o ninja sou rockstar Faço trap com a minha mente Esqueço nunca da minha gang Rio eu fui batizado Charinha abriu nele Baco sai punhando massa Acaba a dor Meus manos são bravos